O mapa da minha mina tá no sul, mas ela só me instiga, instiga, instiga Já tô ficando liso, liso e louco, mas ela nem me liga, liga, liga E eu... Passo os dias viajando, minhas chances terminando Paciência, no xadrez, espera a minha vez E aí quando ela for só minha, vou pro mato, vou vir um pescador Não quero mais nada da vida, só quero meu amor O mapa da minha mina tá no sul, mas ela só me instiga, instiga, instiga Se telo que eu eu viro, I love you, não quero mais nada da vida, vida, vida Porque eu... Passo os dias viajando, minhas chances terminando Esqueço, conto, até três minutos, espera a minha vez E aí quando ela for só minha, vou pro mato, vou vir um pescador Não quero mais nada da vida, só quero meu amor A dor que foi meu peito vem do sul, mas ela nem se liga, liga, liga Se ela descobrir o que eu faço, talvez seja minha saída, ida, ida Porque eu... Passo os dias viajando, minhas chances terminando Paciência, dois, chá, três minutos, espera a minha vez E aí quando ela for só minha, vou pro mato, vou vir um pescador Não quero mais nada da vida, só quero meu amor 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 Só quero meu amor